Para conversar com ela, Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí as principais notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! E claro, bom dia a todos! Começamos o nosso giro informando que a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso de tentativa de homicídio ou lesão corporal contra uma jovem de 20 anos que foi agredida em uma central de mototáxi. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, as duas mulheres apontadas como agressoras já foram identificadas e intimadas. A corporação deve pedir a prisão temporária delas. A jovem, identificada como Cíntia Carvalho Almeida, de 20 anos, trabalhava na recepção quando duas mulheres chegaram ao local e começaram uma discussão. Ela teria sido agredida com um capacete e foi encaminhada para a Santa Casa, onde foi internada na UTI. O inquérito para investigar o caso foi instaurado e já foram realizadas diligências. Em passos, um veículo em alta velocidade atropelou duas pessoas que atravessavam a faixa de pedestres, deixando-as gravemente feridas. Testemunhas relataram que as vítimas eram um homem e uma mulher. O motorista do veículo não prestou socorro e fugiu do local. No entanto, a fuga não passou despercebida, pois várias câmeras de segurança registraram o momento do acidente e o veículo em fuga. As autoridades trabalham na busca do suspeito. Um homem de 40 anos foi preso após atirar contra veículos de carga na Fernão Dias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os disparos aconteceram em perdões, mas o suspeito foi preso em lavras. Ao ser questionado, o motorista de 40 anos confirmou ter atirado nos veículos. Em seguida, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm de uso restrito, carregada com 12 munições, além de um carregador com 3 munições, um carregador vazio e uma munição deflagrada. A PRF também encontrou no veículo 10 gramas de maconha. Ninguém ficou ferido. Também na rodovia Fernão Dias, três suspeitos de saquear a carga de uma carreta foram presos em lavras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, eles teriam saqueado a carga de uma carreta carregada de sabão, que havia se acidentado na rodovia. Após uma rápida ação, os policiais conseguiram prender dois homens de 52 e 29 anos e uma mulher de 36 anos que participavam da prática criminosa. A cidade de Carmo do Rio Claro confirmou mais uma morte em decorrência da dengue. A vítima, uma mulher de 27 anos, estava internada no Hospital São Vicente de Paulo desde terça-feira, 30 de abril. Este é o terceiro caso fatal da doença no município em menos de três meses. Em São Sebastião do Paraíso, um jovem de 19 anos foi preso após agredir e atropelar a ex-namorada. A vítima, de 24 anos, recebeu atendimento na UPA da cidade e foi liberada. Ela tinha medida protetiva contra ele por perseguições anteriores. Segundo o delegado que investiga o caso, a motivação dos crimes seria ciúmes. Encerramos nosso giro em Paraguaçu, onde também foi registrado um caso de agressão contra a mulher. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher é agredida no meio da rua pelo companheiro. A polícia civil abriu inquérito para investigar o caso. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é uma mulher de 47 anos e o companheiro dela, um homem de 35 anos, é o agressor. Conforme imagens de câmeras de segurança, ele dá tapas, empurrões, chutes e até um mata-leão nela. O homem fugiu do local após as agressões, mas foi encontrado, preso e conduzido ao presídio de Machado.